Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoe-os para que adquiram a consciência de responsabilidade frente às reis eternas e no futuro possam agir com responsabilidade. Desperte o Senhor para a consciência e para o entendimento de que serão os adultos de amanhã e de que dependem da sua conscientização do bem, para a felicidade e para a paz em nosso planeta. Jovens, despertem desde cedo para a importância da prática do bem e da caridade. Jovens, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, sintonize os jovens com seus protetores. Jesus, sintonize os jovens com seus protetores. Jesus, proteja-os de todos os males e ilumine-os, protegendo-os das drogas, das doenças e dos abusos. Ó Jesus, acende essa luz. Jovens, sintonizem com as forças do bem. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para o amor incondicional aos que sofrem as misérias do mundo, as dores da fome e as dores dos adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souber geranciar bem a função que Tu lhes confiarás no futuro. Jesus, desperte os jovens do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da Terra. Jesus, desperte-os. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jovens, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jovens, abram seus corações para Deus. Jovens, abram seus corações para Deus. Jovens, abram seus corações para Deus. Jesus, abençoe-os para que adquiram a consciência de responsabilidade frente às leis eternas e no futuro possam agir com responsabilidade. Desperte-os para a consciência e para o entendimento de que serão os adultos de amanhã e de que dependem de sua conscientização no bem, para a felicidade e para a paz em nosso planeta. Jovens, despertem desde cedo para a importância da prática do bem e da caridade. Jovens, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, sintonize os jovens com seus protetores. Jesus, proteja-os de todos os males e ilumine-os protegendo-os das drogas, das doenças e dos abusos. Ó Jesus, acende essa luz. Jovens, sintonizem com as forças do bem. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para o amor incondicional aos que sofrem as misérias do mundo, as dores da fome e as dores dos adoecimentos. Desperte, Senhor, para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu lhes confiará no futuro. Jesus, desperte os jovens do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da terra. Jesus, desperte-os. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jesus, abençoe os jovens e ilumine-os para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jovens, despertem para Deus. Jesus, abençoe, Senhor. Jesus, abençoe, Senhor. Jesus, abençoe-nos, Senhor. Jesus, abençoe-nos, Senhor. Vamos lá.